Como Bob Matias, Rafer Johnson, Bruce Jenner e o atual campeão Brian Clay. Faltando apenas alguns meses para Londres 2012, o De Olho no Mundo viajou aos Estados Unidos para se encontrar com mais um americano em busca do título de maior atleta do mundo. Essa é a cidade de Austin, Texas. A capital do estado da Estrela Solitária possui uma população de mais de 750 mil pessoas. Austin também é a casa da famosa Universidade do Texas, que ajudou a produzir alguns dos maiores talentos do atletismo americano. Entre os mais famosos ex-alunos do Longhorns está o atual campeão mundial do decáfalo, Trey Hardy, que ainda treina aqui na Universidade. Medalhista de ouro nos últimos dois campeonatos mundiais de atletismo, o atleta de 28 anos é o favorito ao título da Olimpíada de Londres. Sinto que fui abençoado com o dom de ser bom no decáfalo, talvez devido ao meu tamanho, velocidade ou habilidade atlética. Seja o que for, sinto que tenho que honrar esse dom e fazer o meu melhor. É a minha missão ser melhor do que eu era no ano anterior e me aperfeiçoar constantemente. Nunca existiu uma pontuação, um decáfalo ou um desempenho perfeito. Por isso, acho que todos estão em busca dessa performance. Vindo do Alabama, Hardy só ingressou no atletismo na época da escola, onde ele rapidamente descobriu sua adaptação ao decáfalo. Com um metro e noventa e cinco de altura e pesando noventa e cinco quilos, ele possui o físico ideal para aguentar dois dias de extenuantes competições. No entanto, se destacar no decáfalo, exige mais do que ter altura e força física, conforme explica o preparador físico de Trey. Quando estamos na academia, nem sempre só colocamos os pesos nas costas ou fazemos musculação. É bem mais voltado para a terapia. Há muito treino de pré-abilitação, mobilidade, flexibilidade e coisas do gênero. Por isso, as atividades na sala de musculação são bem amplas. Não nos concentramos num exercício específico e não ficamos só levantando peso. Como o Trey tem um metro e noventa e cinco, é magro e possui muitas fibras de contração rápida, isso com certeza o beneficia no esporte. Quando ele não está usando camisa, você observa e diz, esse cara é impressionante. Sim, todas essas características o ajudam, e eu não conheço outros atletas que podem fazer o que ele faz. Isso é raro, e é por isso, se tiver sucesso, você é reconhecido como o maior atleta do mundo. A primeira disputa internacional de Trey foi em 2008, quando ele terminou em segundo nas classificatórias dos Estados Unidos, o que lhe rendeu presença na Olimpíada de Pequim. Após oito provas, Trey estava na quarta colocação. A medalha estava ao seu alcance, mas ele não conseguiu superar a primeira marca estabelecida no salto com vara. Isso fez com que ele perdesse um lugar no pódio. Aquela era a minha primeira vez em uma competição fora dos Estados Unidos, primeira vez que eu atravessei o oceano. Viajei de avião por mais de três horas, e fiquei longe de casa por um bom tempo. Eu fui bem, mas acabei com minhas chances no salto com vara. Mas aquilo foi inexperiência, sem saber exatamente como era a competitividade, e que o esporte não se trata de quem tem o melhor dia, e sim de quem consegue cometer o menor número de erros em um torneio grande. Após a decepção em Pequim, Trey deu a volta por cima em grande estilo. No Campeonato Mundial de Atletismo, em 2009, em Berlim, ele venceu o ouro e estabeleceu um recorde pessoal de 8.790 pontos no processo. No ano passado, no Campeonato Mundial de Daegu, o americano defendeu seu título. Ele se tornou o terceiro decatleta da história a vencer mais de um título mundial. Eu sabia que se estivesse em forma, eu seria o cara a ser batido. Eu sentia como se o meu reinado de campeão mundial tivesse terminado antes do início do torneio. Por isso que eu estava ligado, pronto para ir bem. Mas aí tive uma intoxicação alimentar um pouco antes da competição e perdi muito peso. Assim, quando fui para Daegu, eu só pensava em tentar vencer uma medalha, qualquer uma, e ver como o meu corpo ia reagir. E vencer o ouro foi uma bênção. Uma dessas coisas que tinha que acontecer, seja qual for o motivo. Além do próspero cenário esportivo, Austin também é conhecida por sua música ao vivo. A cidade é o palco do festival anual South by Southwest e é vista como a capital mundial da música ao vivo. Apesar do De Olho no Mundo ter perdido o festival durante a visita a Austin, ficamos sabendo de que a cidade tem a oferecer uma cortesia de Trey e seu amigo. A primeira música ao vivo. Ao se concentrar no seu esporte sete dias por semana, Trey precisa de um tempo longe das exigências físicas e mentais do decátolo. Tocar violão e piano lhe oferece um breve momento de descanso. Isso com certeza é minha libertação. É algo que eu sempre vou fazer. Mas quando você tem alguém que gosta de curtir isso ao seu lado, ensinar e explorar novas formas e criar música, aí é uma sensação fantástica. É um alívio divertido das competições e do treinamento em geral. Porém, com tantas provas para se preparar, só há tempo para um curto intervalo musical antes de voltar para a pista. Além de passar duas a três horas na academia, quatro dias por semana, Trey precisa dividir seu tempo de maneira igual para cada uma das dez modalidades do decátolo. Quem o auxilia nessa missão é o técnico de desempenho da Universidade do Texas, Mário Santenha. Por tê-lo treinado durante toda a sua excepcional carreira na faculdade e o ajudado a vencer dois títulos mundiais, a dupla claramente desenvolveu uma parceria de trabalho muito vitoriosa. Com o passar do tempo, acho que todos os atletas ficam acostumados ao treinamento. Assim, de um ano para outro, os técnicos observam alguns detalhes que talvez precisem mudar ou sofrer pequenos ajustes. Mas acho que nossa universidade é muito singular, não só enquanto nossos atletas frequentam as aulas por aqui, mas também em relação aos ex-alunos. Podemos oferecer recursos todos os dias a esses atletas. E isso não se vê em qualquer outra universidade nos Estados Unidos. Apesar de o decátulo ser um esporte individual, Trey acredita que seus desempenhos e sucessos são resultados do trabalho em equipe. Não conheço a situação de cada um, mas a maioria tem um técnico, um fisioterapeuta, um massagista terapêutico, e quase todos têm um parceiro de treino. Seria egoísmo dizer, eu venci. Não faz sentido, porque eu não teria chegado em lugar algum se não fossem meus parceiros de treino, a Universidade do Texas e meus técnicos. Por isso, quando eu vou disputar uma competição, eu represento um monte de gente que me ajudou nesse caminho. Vencendo, perdendo, empatando, eu represento essas pessoas. Vencer o ouro em Londres nesse verão é o próximo grande objetivo de Trey e seu time, mas a classificação para os jogos pode ser bem complicada. Assim como Trey, as classificatórias dos Estados Unidos contam com o atual campeão olímpico Brian Clay e o campeão mundial indoor Ashton Eaton, sendo que apenas três vagas estão à disposição. Se os três se classificarem, será uma missão duríssima para os demais atletas impedir o domínio dos americanos no pódio do Decátolo, em Londres. Como já experimentou a decepção nos Jogos de Pequim 2008, dessa vez, Trey espera saborear a experiência olímpica, já que busca adicionar seu nome à lista das lendas do atletismo americano ao ser coroado o maior atleta do mundo. Para mim, acho que o mais importante é me divertir, curtir o momento e realmente absorver ao máximo essa experiência de estar no estádio, cercado pelos melhores atletas do mundo e competir para mostrar o que posso fazer.